Simpro realiza o último curso do semestre de formação por território para aposentados no CEMAB. O último curso de formação por território para aposentados do semestre foi realizado na tarde de quinta-feira, 27 de 6, em Taguatinga. A atividade aconteceu no Centro de Ensino Médio Ave Branca, situado em Taguatinga Sul, com intensa participação de professores e orientadores educacionais aposentados sindicalizados. A partir do próximo semestre letivo, o Simpro retoma a atividade. Agora vamos dar uma pausa porque é o recesso da rede pública de ensino do Distrito Federal. Muitos aposentados e muitas aposentadas viajam e em agosto a gente retoma com mais um encontro de formação na sede do Simpro, com data ainda a confirmar. Informa Elineide Rodrigues, coordenadora da Secretaria para Assuntos de Aposentados. Na avaliação da diretora, o último curso territorializado de formação para aposentados foi mais um evento de muito sucesso com boa participação de aposentados em Taguatinga e cidades satélites vizinhas. O curso contou com Cosete Castro, do coletivo Filhas da Mãe, ministrando o tema Sociedade do Cuidado e com o Instituto Horizonte, que trabalhou o tema O Cuidado como um Direito Humano. Que história é essa? São dois parceiros que têm trazido um tema muito relevante que estimula as pessoas a perceberem que nessa fase da vida em que estão de aposentadas e aposentados e muitos já idosos e idosas, de quantos direitos elas não têm acesso e de que é preciso buscar esses direitos, visto que cada vez mais a população aumenta sua expectativa de vida no Brasil. Diante disso e de outros assuntos, o curso está sendo um sucesso e vamos continuar fazendo as ações territorializadas. O curso de Taguatinga e de outros territórios nos mostrou que a categoria tem características de interesse, intergeracionalidade dentro do próprio segmento de aposentados, ou seja, tem aposentados de uma geração que está há muito tempo aposentada e, ao mesmo tempo, uma geração recém-aposentada, o que torna muito interessante a forma de acolhida de uma e de outra geração. Ela afirma que, com isso, percebemos o quanto os professores aposentados e as professoras aposentadas recentemente ficam encantados com essas ações que o sindicato realiza, especialmente para eles e elas, acolhendo, transmitindo todas as informações, deixando todo mundo a par dos acontecimentos e chamando para a luta. A diretora do sindicato reforça que, em julho, haverá uma breve pausa para um descanso da categoria, mas, em agosto, a Secretaria para Assuntos de Aposentados retomará o curso de formação por território para aposentados.